Os erros de pesquisa, eles estão acontecendo, mas em todos os casos que eu estou analisando aqui, todos são erros em prol de candidatos de esquerda. Todos os erros das pesquisas, seja a Datafolha, Ibope e qualquer outra, todos foram em benefício de candidatos da esquerda. Em São Paulo, o candidato Guilherme Boulos chegou a ter em pesquisas até 47% das intenções de voto recebeu cerca de 40%, ou seja, 7% a menos do que as pesquisas refletiram. No Rio Grande do Sul, a Manuela Dávila, do PCdoB, chegou a ter pesquisa, o Dr. Rolo lembra muito bem, com ela na liderança com 51% das intenções de voto e recebeu cerca de 45%, ou seja, 6% a menos. No Pará, o candidato do PSOL recebeu pesquisas com 58% de indicativos de intenção de voto, recebeu 51% das urnas, 7% de diferença. No Espírito Santo, Vitória, o candidato do PT, 50% nas pesquisas, recebeu 41% nas urnas. Em Fortaleza, o candidato de Ciro Gomes, Sarto, nas pesquisas recebia 61%, nas urnas recebeu 51%. E no Recife, a candidata do PT recebeu, chegou a receber nas pesquisas 50% das indicações de voto, mas nas urnas recebeu 43%. E no Recife, a candidata do PT, 50% das indicações de voto,